Camelô Atenção ensina a ter um olho na esquina e outro olho no freguê Assim de vez em quando ele escapa Gozando a cara do rapa que bobeou outra vez Aconselho então a muito deputado que ganha calado Escutar o Camelô com atenção O distinto aprenderá a falar de fato E ao terminar o mandato já tem uma profissão Aconselho então a muito deputado que ganha calado Escutar o Camelô com atenção O distinto aprenderá a falar de fato E ao terminar o mandato já tem uma profissão Não é de Camelô esse dono da calçada Na conversa bem jogada Vende a quem não quer comprar Se tivesse tido a chance de uma escola Muita gente de cartola lhe daria seu lugar Ele é vesgo Pois a profissão ensina A ter um olho na esquina e outro olho no freguê Assim de vez em quando ele escapa Gozando a cara do rapa que bobeou outra vez Muita gente de cartola lhe daria seu lugar